Seja bem-vindos ao nosso espetáculo, que este ano temos como tema o Jazz. Espero que se te evitam, penso que vos desliguem este automóveis e espero que se te evitam e sintam o Jazz. Seja bem-vindos ao nosso espetáculo, que este ano temos como tema o Jazz. Seja bem-vindos ao nosso país.